A fama de ser um perfeccionista estranho, o fato de você às vezes não comparecer o que é o fato de você refugir no microfone no momento preciso em que você tem que se apontar para o público. E eu considero isso um perfeccionismo extremo que você tem que falar. Eu acho que não é o Brasil, algumas poucas pessoas, algumas poucas pessoas desavisadas. Eu acho que não é o Brasil, algumas poucas pessoas, algumas poucas pessoas desavisadas.